Vamos conversar agora com a Simoni Oliveira, ela que chega aí trazendo notícias da região sul e centro-oeste de Minas. Olá Simoni, bom dia. Bom dia Paulo, bom dia Edgar, bom dia a todos. Começamos o nosso giro de notícias pelo centro-oeste de Minas. Quatro pessoas ficaram feridas em acidente na BR-494 em Divinópolis. De acordo com o SAMU, os quatro feridos estavam em um carro que saiu da pista e caiu de um barranco nas proximidades do trevo de Perdigão. Ainda de acordo com o SAMU, um menino e uma menina, ambos de quatro anos, tiveram ferimentos leves. Uma mulher de 35 anos estava consciente e se queixando de dor toráxica. Já uma idosa de 70 anos estava se queixando de dor no quadril e apresentava uma possível fratura no braço direito. Todos os feridos foram levados para a UPA em Divinópolis. O adolescente Vinícius Rodrigues Teixeira, natural de Paim, assinou aos 16 anos seu primeiro contrato profissional com o Atlético Mineiro, marcando um importante passo em sua promissora carreira. Filho de Giovanni Borges Teixeira e Célia Rodrigues Teixeira, ele começou no clube aos 9 anos e subiu pelas categorias de base até se destacar como meio campista. Recentemente, brilhou na Surf Cup International 2023, na Espanha, onde seu time venceu o Atlético de Madrid. Agora, Vinícius busca continuar seu desenvolvimento no clube, que comemora a formação de mais um talento promissor. No sul de Minas, lavouras de café estão sendo destruídas pelas chamas que castigam a Serra do Macaco, entre Ilicínia e Guapé. Só um dos produtores perdeu uma plantação com 9 hectares. Segundo especialistas, os prejuízos vão durar anos. Do começo do ano até agosto, foram mais de 20 mil incêndios registrados em Minas Gerais. Desde domingo, militares do Corpo de Bombeiros, brigadistas e voluntários tentam conter as chamas que se espalharam pelas áreas rurais de Iguapé e Ilicínia. Os trabalhos agora são para impedir que o fogo chegue ao Parque do Paredão, em Iguapé. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem de 29 anos, suspeito de envolvimento no latrocínio de um caminhoneiro em extrema. A vítima, de 28 anos, foi esfaqueada enquanto dormia em seu veículo, sendo encontrada morta em março de 2022, em Atibaia, São Paulo. Após investigações, a Polícia Civil de São Paulo determinou que o crime ocorreu em Minas Gerais, levando à continuidade das investigações pela Polícia Civil de Minas Gerais, que prendeu o suspeito em Praia Grande, São Paulo. A polícia segue investigando outros envolvidos. Pelo menos uma pessoa ficou ferida em um engavetamento envolvendo seis veículos na rodovia Fernão Dias, em Carmo da Cachoeira, sentido a São Paulo. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, uma carreta, quatro carros e uma van se envolveram no acidente. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e outras seis saíram ilesas. Por causa do acidente, houve interdição de duas faixas com tráfego pelo acostamento. Ao todo, foram registrados oito quilômetros de paralisação. Encerramos nosso giro na região do Alto Paranaíba. Após um longo período de seca, foi registrada chuva em Pratinha e no distrito de Tobati, no município de Ibiá. O que chamou a atenção foi a intensa chuva de granizo, que em Tobati cobriu a praça da igreja com pedras de gelo, deixando o chão completamente branco. Em Pratinha, também houve granizo e na cidade de Ibiá, a chuva veio acompanhada de fortes ventos. As queimadas, muitas vezes criminosas, têm sido constantes, agravando a situação ambiental no país. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.